O que é que tá embaçado? Peraí que tá embaçado Embaçado Aquela calça ficou bonita Ah, eu posso te ver agora Vamos lá Ok, você pode fazer Muito bom Vai, vai, vai Não come não, porque você tá comendo Ok, bye, até depois, pessoal Olha pra mamãe dentro do buraquinho Cadê você, Isabela? Eu não consigo ver É escuro Ah, eu te pego Cuidado com o pinga-pá O pinga-pá, olha essa pedra aqui A chuva cai Olha pra mamãe Interessante essa pedra, não é? Ok Ah, vamos ver Vamos lá Vamos lá Pai, eu quero ir Não, não tem É, eu não acho que a mamãe vai sair Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é E aí E aí Comenta jour Depois de subir um monte de escada, chegamos no topo da montanha. Oi Isabela. Ei Sofia, vem cá. Vale a pena, o povo está passando direto, olha a sua pedra aqui, olha lá Cabem, e aí? Tô morta. Que isso? Ah.